Música É rajão galera! Música Aqui ainda é sertão baiano Música Música Aqui é ruim de chuva Olha o gado comendo o restinho do páscoa A beira da estrada Tem mais páscoa que fica dando certo Gado Música Música Eu vou mostrando a realidade Pelas estradas do Brasil Pelas estradas Da Bahia galera Quando ele seca ele bota fogo Pega fogo Só basta jogar uma goia de cigarro Que incendeia né Aí quando vem a chuva nasce tudo verdinho Basta Música 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 Um lugar na beira do açude ali, do barreiro. Polícia da Catinga. 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 Não passa os carros grandes. Polícia da Catinga. 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 Amém. 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 A rodacinha encostou de novo. Amém. 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 Comprimento. 25 e 80 metros. Amém. 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 É movimento, galera É movimento, galera Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.